Muito obrigado, muito obrigado, minha Andréia, chegou, aliás, o único momento da televisão portuguesa que faz parar o Conselho de Ministros, o Palácio de Belém e a Assembleia da República. Os bitaites com Fátima Cardoso. Olá, Fatinha, boa tarde. Olá, pessoal! Até o Jornal. Já estava sem a saudade de volta. Estava com saudades, mas ainda na quarta-feira esteve aqui, Fatinha. Pois é, mas é que eu sou, assim, uma pessoa muito pós-sensível, assim, muito frágil, muito amorosa. Estou indo ao bocado sair da beira da maquilhadora, já lhe sinto a falta? Até do rapaz de som, que me veio pôr aqui micro-gaitas, já lhe estou a sentir a falta? Ah, do Bernardo, não me diga. Vá, não faça esses olhares, Fatinha, não faça. Mas nós, nos próximos minutos, vamos estar aqui a matar saudades, notas, minhas, do público, e não se pensa mais nisso. Vamos falar do grande tema desta semana, Fatinha, com certeza, que têm sido as incursões russas. Beba água. Hã? Beba água. Não se bebe enquanto se conduz, e eu estou a conduzir este programa. Incursões russas para o nosso país. É verdade. Passa-se aqui uma coisa que eu não estou a perceber bem o que é, porque é assim. Primeiro... Tinha alguma coisa a colar-me na boca? Não, não tem nada a colar, não, não tem nada. Desculpem lá. Primeiro, dizia a Fatinha... Primeiro foram os aviões russos que vieram sobrevoar aqui a, não é, a zona aérea de Portugal. Depois foram os navios russos que foram expulsos de Portugal. Quer-se dizer, eu já não estou a perceber bem o que é que se está a passar aqui, andam a afugentar os turistas todos? Não, não é isso. Mas ao que parece, não, eram veículos de turismo. Eram aparelhos militares. Então, e os militares não têm direito a visitar as coisas? A visitar a Sintra, a Óbito, a comer uma francesinha, uma bifana ou a pôr, não têm a dar umas esfregadelas, não se pode, amém? Não têm em vida? Oh, Fatinha, mas sabe que há quem defenda que isto têm sido manobras de provocações dos militares russos. Olha, Jón, a mim, um militar só me provoca se me aparecer todo fardadinho. Mas comigo não me apareceu nenhum, que também ainda não marchou. O que é que isto quer dizer? Você, por acaso, já viu algum militar russo quitado, todo turbinado, de medalhas douradas? Não. Não viu, pai, não? Porquê? Porque eles não vêm provocar ninguém, eles vêm a fazer turismo. Ah, nunca tinha ouvido essa teoria. A Fatinha acha, portanto, que não nos devemos preocupar com estas visitas russas. Of course, e é. Se nós temos visitas de avião e de barco, o que é que quer dizer? Que é gente que vem para aqui com um pastel gastar. Se viesse de bike ou a penantes, aqui é que é preocupante, porque é sinal que vem da despesa. Normalmente, eles vêm cansados, entram num café, pedem um copo de água, está a gastar. E entram, querem o toilet. O toilet. E de um despede, não é? Porque o autocolismo corre, aquilo faz correr a água e aquilo pronto. É francês de toilet. Eu acho que estou a pensar bem. Estou a pensar muito bem. Passemos então aos russos, dos russos para os alemães. A chanceler Angela Merkel. Como? A chanceler Angela Merkel diz que há demasiados licenciados em Portugal. A Fatinha concorda? Claro que concordo. Lá vem mais uma vez a história do turismo. Ai, minha mãe do céu. Pense comigo, Jorge. Vamos pensar, Jorge. Pensem todos comigo. Se o nosso país, nosso país precisa de gente que sirva às mesas. Ah. Certo? Certo, certo, certo. Olha agora bem para a minha face, porque o Boutes é muito importante. Diga, diga, diga. Você está-me a ver com cara de ter servido à mesa por um médico ou por um engenheiro? Nunca se sabe. Isso se lava a papoas. O quê? Se lava a papoas. Mas a média de licenciados em Portugal é de apenas 19%. 19%. Quando na Alemanha a média de licenciados é de 25%. Claro, e sabe porquê? Porquê? É muito simples. Porque eles lá não têm praia, então passam um frio de caraças. Aqui em Portugal é muito fácil, a gente tem esplanadas. É só ver cafezinho que está tudo resolvido. Há logo trabalho para o pessoal. Pronto, tudo bem, Fatinha. Eu acho que isso é uma visão simplista da nossa economia, da economia nacional. Não, não, não. Vai-me desculpar, mas eu acho que não. O governo é que tem a visão do inferno. Então anda a fugirar os turistas todos. Isso é muito errado. E então a Fatinha dá razão à Angela Merkel? O quê? Se dá razão à Angela Merkel. Ela não lhe deu nada, que ela é rica, ela compra. Ah, pronto. Pois. Mas que ela tem razão, tem, Jorge. Olha, e não vamos muito longe, já aqui ao lado, a minha cabeleireira, que me faz estes penteados maravilhosos. A filha dela estudou para ser advogada e está a apanhar morangos. O filho do senhor do talho, onde eu vou comprar a carne para o Carlos, que ele é muito de coisa. O filho estudou para ser engenheiro e anda a fazer de servente com estrolhas. Muito bem. Mais, a filha da senhora da merceira é onde eu vou comprar frutas, amém, porque eu gosto de... Porque gosta da fruta, exatamente. Gosto de fazer coisas com a fruta. A mulher estudou para ser médica interna. Sabe onde é que ela é interna, minha senhora? A mulher a dias, interna. Sabe aonde? Na casa de um casal francês. Estudar para quê? Estar a cansar os neurólogos. A gente tem que aprender a escola da vida. Pois claro, Fatinha. Até ressuntos ao ouvido não se fala mais disso. Passemos então às suas notas. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá às suas notas. Temos muito para fazer. Nota super, hiper, mega positiva. Para o Cristiano Ronaldo. R7, para quem não sabe, que ganhou a terceira bota de ouro. É lá. Espero. De ele eu espero duas coisas. Que ele para o ano volta a ganhar, que é para não ficar com uma bota de cada nação. E também quero um comentário no Facebook dele, só para me mandar beijinhos, Fatinha. Muito bem. E com mais este prémio, lá acho que havia mais uma página na história do desporto mundial. E a próxima nota positiva também é no campo desportivo, Fatinha. Não, não é. Não é? Não. É numa das ruas de Nova Iorque. Que a nossa querida Sara Moreira belceu a medalha de prata da maratona. Ai não, está quieto. Não, foi bem a de prata, foi a de bronze. Mas não interessa. Foi fantástica. Perdeu apenas para duas kenianas. O que é ótimo, não é? É senão que ela teve tomates para correr aquilo tudo. Com certeza. Ainda para mais haver duas lames goias. Ora, muito bem. Olha, é preciso ter tomates para isso e para ir apanhar figos com a Bárbara Guimarães. Primeiro que se chega lá. Pois é, também é. Pô, arranjou um escadote. Essa semana a Fatinha, portanto, só tem notas positivas. Tenho agora uma nota positiva, agora no campo desportivo, para o Benfica. Ah, muito bem, muito bem. Que ganhou aos 81 minutos, com um golo lá de um brazuca, não é? Do talisca. Talisca. Também foi mesmo a talisca. Então, quem... Porque se fosse o meu porto, aos 10 minutos tinha limpo aquilo tudo. Isto quem não alisca não talisca, não é verdade? O que é preciso é ganhar aos 81 minutos, aos 90. Sugestão de leitura. O que é que nos traz para esta semana, para este fim de semana? Olha, eu trago a sugestão de prestarem bem atenção às palavras muito pequenininhas que andam nos contratos hoje em dia dos bancos. Então, vamos dizer, acha que isso é uma leitura interessante para os nossos espectadores? Claro que é, não é que pode dar cabo da vista. Se comprar uma lupa é muito mais fácil. Estar ali a fazer pressão na vista. Muito bem, não seja uma lupa, portanto. Muito bem, Fatinha, para terminar, qual é a canção que nos traz hoje? Eu lá estou. Ah, qual é a canção que nos traz hoje, Fatinha? Eu hoje trago uma música para dar força às mães que são divorciadas, que são mães e pais dos filhos. Portanto, como é que se chama a canção? Comunhão de bens. Ah, muito bem, vamos então à canção, sugestão musical da nossa Fatinha. Comunhão de bens. Vai-te embora, podes levar o que pertence a ti. Vai-te embora, podes levar o que pertence a mim. Isso era o que tu querias. Vai-te embora, leva contigo o que te apetecer. Era o que eu querias. Vai-te embora, mas deixa a minha razão de viver. Pois não leva da coisa mais querida, que nos pertence em partes iguais. Nossa filha, quem eu odeio a vida, e é de mim que ele precisa amar. Podes ficar com as mães. Ah, 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 ah. Podes ficar com as mães. E dizer que eu não presto, mas não fica com ele. Tira-me tudo na vida, e o mais que consigas, mas não fica com ele. Ah, oh, ah, 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 ah. Ah, oh, ah, 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 ah. Ah, jáarrou-te, o velho outro. Já acabou? Já acabou? Obrigada Esta eu comprei em cima Obrigada E depois